Fala pessoal aqui Jackson sou aqui do estado do Pará próximo da cidade de Xinguara tô aqui numa caçada aqui ó achei aqui um cascalho bem bonito né e bem propício para ouro tô aqui com a bataia e a peneira eu vou dar uma teneirada aí uma bateada para vocês verem bora ver se tem ouro aqui né pra quem não sabe toda pesquisa começa assim ó do nada ninguém sabe onde é que tem né o ouro então você tem que caçar e aqui o cascalho é bem bonito então pode ser que tenha já passei o detector de metal por aqui não encontrei nada mas meu detector ele é um Equinox 800 e ele pega bem raso né aí eu tô fazendo aqui um buraco aqui bem fundo ó pra ver se tem ouro aqui no detector já andei pela redondeza aqui não encontrei nada e aí galera ó como é que é ó bateia aqui debaixo uma peneirada aqui ó e aí pessoal cascalho foi por cima e aí como é que é as pedras aqui ó ó o material mais fino ficou por aqui eu vou bater aqui vamos ver se dá alguma coisa vamos ver já dá pra ver aqui tem muita areia e muito pó de ferro também pode ver que essa areia preta toda é pó de ferro aqui tem bastante minério pra cá pra região bora resumir essa bateia americana aqui agiliza bastante como ela tem uns degrauzinhos você pode ver ela tem uns degrauzinhos aqui facilita bastante e evita também do ouro sair como o ouro é pesado ele vai ficar sempre no fundo vai sair o material mais leve vai sair o material mais leve não tem segredo batear o ouro ele é o metal mais pesado que tem ele é até mais pesado que o chumbo que o ferro então então se quiser aprender se quiser aprender pega uma bateia e vai bateando quando você ver que a areia de ferro a areia preta está toda no fundo da bateia se tivesse ouro com certeza o ouro estaria ali também junto com o ferro vou resumir aqui devagarzinho e aí Tchau. Pessoal, aqui está meio escuro, já está bem tarde aqui, acho que não vai dar para vocês ver bem, bastante areia aqui, como está escuro aqui para não perder a pesquisa, vou deixar para embatear esse material amanhã, esse restinho aqui para me resumir, e aí eu mostro para vocês, pessoal é assim que faz, se quiser fazer uma pesquisa em algum lugar, eu faço isso mais por diversão, por hobby, eu não sou nenhum garimpeiro profissional, eu gosto desse hobby, de detectar, e gosto também de estar fazendo essas pesquisas, aqui vocês estão vendo a água suja assim, mas aqui é uma nascente, e a gente está dando uma limpada aqui, a gente vai aproveitar essa água aqui todinha, ela está suja aqui, porque nós estava cavando aqui, mas isso aqui vai tudo, ela vai escorrer por ali, e vai limpar tudinho, então é isso aí pessoal, brigadão, se você chegou até agora aí nesse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve aí no canal, vou trazer uns vídeos bacanas aí, beleza, valeu! Tchau! Tchau!